Hello, students! Good afternoon! Tudo bem com vocês? Teacher Mariana is good, is fine, tá bem, tá tranquila. E aí, vamos para a nossa avaliação? Bem calmos e tranquilos, vocês são capazes. Ora, então vocês estão assistindo esse vídeo que a teacher vai explicar questão por questão da nossa avaliação para que vocês fiquem calmos e tranquilos para a realização da avaliação. E assim que terminar, a teacher manda o link, tá bom? Para que vocês possam realizá-la. Então, vamos lá. Essa é a avaliação do segundo bimestre. Vocês têm que escrever aqui um endereço de e-mail válido. Usem o Gmail. Por que o Gmail? Porque vocês conseguem receber a resposta de envio da avaliação. Então, fica mais tranquilo. Combinado? O nome completo. Então, o nome completo. Maria da Silva Ferreira. João Pereira de Andrade. Então, é o nome. E a grade é a série. O que vocês vão escrever? Terceiro ano verde. Tá bom? Ou terceiro ano amarelo. Ou terceiro ano azul. E a data é a data de hoje. Vocês podem escrever da maneira que vocês quiserem. Hoje, eu estou gravando o vídeo no dia 20. Então, 20 de julho de 2020. Quem for fazer a prova amanhã? 21 de julho de 2020. A quarta, 22 de julho de 2020. Tá bom? Tranquilo? Então, fizemos o cabeçalho completo. Agora, nós vamos para as perguntas. Questão number one. Vale um ponto. What is the name of the school object with a red sign? What is the name of the school object with a red sign? Red, vermelho. Qual é o nome do objeto escolar que está marcado de vermelho? Ruler? Pencil chapler? Book? Ou backpack? Vocês vão marcar. E passar para a questão número dois. Olha que legal a questão número dois. Write the name of the school object according to the sentence below. Então, escreva o nome do objeto escolar de acordo com a sentença abaixo. Olha a sentença. I use it to carry all my school supplies. Eu uso para carregar todos os meus objetos. Qual é o nome desse objeto escolar que a gente usa para carry all the school supplies em inglês? Você vai escrever aqui, tá bom? Pode escrever em caps log. Tudo com letra maiúscula. Não tem problema não. Tá bom? Mas escreve corretamente. Agora, no number three. Um ponto. What's your favorite school supply? De todos os school supplies que nós aprendemos, what's your favorite? Aí, você não precisa escrever a resposta completa. My favorite school supply. Tá? Não precisa dificultar. Você vai só colocar qual que é o seu favorite. Ai, teacher, mas eu tenho mais de um favorito. Escolhe o mais, mais favorite. O favorito dos favoritos escreve aqui. Just one, tá? Só um. Combinado? Então, a minha sugestão é vocês pegarem um pedacinho de papel e escrever assim. Não olhe as alternativas. Pega o pedaço de papel e o lápis e escreve. Ah, isso aqui é, lembra? Esse aqui é, esse aqui é, esse aqui é, e esse aqui é. Aí, você vai nas alternativas e vê o que que melhor encaixou no que você fez no pedacinho de papel. Lembra? Lembra das cores também. Esse é blue, esse é yellow, esse é blue. É tudo cor primária que a gente já aprendeu. Não precisa escrever na hora do pedaço de papel com as cores. Mas se precisar de associar, de ligar as cores com que você escreveu, aí você vai e marca. Acho que assim fica bem mais tranquilo, né? Aí é só marcar. No número 5, que vale 1 point, 1 ponto, você vai look at the picture and mark the answer to the question. Também é de marcar. Olha essa imagem. Ele gosta de inglês. A, B, C. Where is the boy? Where? Ele está. Classroom, playground ou library? Nós estudamos os places at school, os lugares na escola. Onde vocês acham que ele está? Aí vocês marcam. Combinado? Número 6. Look at this family picture. Look at this family picture. And mark the correct option. E marque a opção correta. Who is David's father? Cadê o David, gente? Ai, achei o David. Who? Quem? Fred. Aí a gente vai ver. Lee is David's father. Ai, e aqui o Lee. O David está aqui. Fred is David's father. Or Joe is David's father. De acordo com a imagem que vocês já aprenderam. Nós até construímos, né? Family tree. Vocês vão marcar. Ok? Número 7. Complete the sentence according to the picture. Não tem jeito de escrever nesse espaço. Vocês vão escrever aqui. Então, vocês coloquem lá. Pontinho. Escreve o que que completa. Outro pontinho. O que completa. E o outro pontinho. O que completa. Porque a hora que a teacher receber a correção. Vai ficar fácil da teacher corrigir. Tá bom? Então, isso aqui é uma ilustração. Não tem jeito de escrever aqui. Alan is Kim's. Cadê o Alan? Aqui o Alan. O que será que ele é da Kim? Dessa menininha? Father, uncle, cousin, grandfather. Ah! Lembrei. Vou escrever aqui. Fazer um pontinho e escrever. E a Sarah? Cadê a Sarah, hein? Where is Sarah? Sarah. A Sarah. O que que ela é da Kim? Ué? Vou escrever. They are. They came. Nós não falamos do Alan e da Sarah? Os dois são they. Eles são o quê da Kim? Grandparents. Parents. Relatives. Ai, a teacher falou isso. Eu já sei. Coloca o pontinho e escreve. Tá bom? Tranquilo. Number eight. Olha, outra family picture. Look at the picture and choose the best option to answer the question. Então, nós vamos olhar e responder. What does the number seven look like? Qual que é o number seven? Aqui o number seven. Lembra do look like? Tall, short, slim, plump. Lembra? Então, dessas frases aqui. Qual é a melhor para descrever o número sete? Vocês vão ler e vão marcar. Ok? Number nine. Olha, a mesma imagem. What are grandparents... Olha uma pergunta respondendo outra. Grandparents. São os avós. Como eles são? Write at least two particulars. Agora é a vez de vocês escreverem. Eles são jovens, são idosos, são altos, são baixos, são slim, são magros ou são gordinhos. Você vai escrever sobre eles duas características. Pode colocar um pontinho e escrever uma, outro pontinho e escrever outra. Very, very easy. Em inglês, tá, gente? A Títia falou em português, mas você vai escrever em inglês a característica. Ok? Number ten e última. Número dez e a última. What about your family? E a sua família? Is it small or big? Não precisa descrever a sua família toda. Pensa na sua casa. Tá bom? Porque senão fica muito complicado. Lá na sua casa. É só father, mother, you? Father, mother, you, brother. O que você acha? Não precisa falar, tia, mas eu tenho dois irmãos, é small ou big? Eu tenho cinco irmãos, é small ou big? Coloque a sua opinião. Aí você vai escrever. My family is small. Ou my family is big. You write at least two particulars to describe you. Então, você já falou da family, que é small ou big. E você? Você é tall? Você é short? Você é plump? Você é slim? Você é young? Você é elderly? Então, você vai escrever duas, in English, duas características sobre você. About you. Ok? In English. Vai verificar tudo que você fez e enviar a prova pra Títia. Vai ser um sucesso. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Peço que tenha um pouco de paciência, né? Porque às vezes pode gerar muita dúvida até a Títia responder. Eu acho que esse vídeo vai auxiliar, eu tenho certeza, I'm sure, que esse vídeo vai auxiliar muito. Tá bom? Good job. Bye, bye. Vou enviar agora, depois desse vídeo, que eu vou enviar o link pra avaliação. Bye, bye.